Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins E hoje nós estamos trazendo pra você, dessa série do AdClammer Este plugin aqui, que é um plugin de efeito Então, já se segura aí na cadeira Manda este vídeo pra algum coleguinha Agradeço desde já o like E se você não é inscrito aqui no canal Não perca tempo e se inscreva Pra não perder nosso conteúdo Que tem como objetivo trazer todos os plugins da Wave Depois trazer todos os plugins da FabFilter E assim por diante, se tornar um grande canal No qual você possa consultar plugins no qual você queira aprender Certo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Como todos os plugins dessa série, do AdClammer Você vai notar que ele é muito intuitivo A única diferença aqui que o manual nos aponta É esses dois botõezinhos aqui Z-slap e o H-slap O que isso quer dizer? O H-slap é um atraso muito curto Que emula uma fita de 15 polegadas por segundo E ele simula algum MT-plate reverb O que é isso? É aquele reverb de placa Eu já trouxe um reverb aqui da Abe Road Que ele é esse tipo de reverb Que era o que? Os estúdios colocavam uma placa de metal Dentro de uma sala E através desta placa Eles conseguiam controlar e dosar a cauda do reverb E já que o Z é um atraso mais longo De 7,5 polegadas por segundo Com um pouco de feedback E maior configuração da placa EMT Certo? Então, basicamente, essas são as duas diferenças Eles, de qualquer forma, vão mexer aqui Nos valores E vamos lá Vamos já direto mostrar o plugin Selecionei uma linha aqui da música que eu estou criando Uma linha de metais E vamos testar Vamos primeiro zerar tudo aqui Que fica mais fácil de ter ouvido os efeitos Então, basicamente, aqui é o delay Então, eu vou colocar ele já no máximo Que eu gosto de... Para sentir o efeito, tem que ser no máximo E aqui, note que você vai dosar A quantidade de delay que você coloca Então, mix Ou seja, se eu colocar em 50 50% sai som original 50% sai o delay Bem interessante Aqui, nós temos a seção de reverb Ou ele chama de verb mix Aqui, o signs É a dosagem, né? Vamos colocar aqui no máximo O verb mix tem a mesma função do delay mix aqui E o brightness aqui Ele vai dar um certo brilho ao reverb Então, você vai notar que vai aparecer Como se fosse um chiadinho, assim, ó Tá vendo? O final do reverb, ele vai ficando mais metálico Isso Lembrando, se você não assistiu os outros vídeos da EdClaims Eu vou dar um ressaltado aqui Aqui, é a sensibilidade Se estiver verde, ele está bom Se estiver amarelo, ele está ideal E se estiver vermelho, ele está muito quente Então, você vai utilizar esse LED aqui Dependendo do efeito que você queira Às vezes, não é que você não pode usar o vermelho Apesar que, normalmente, se está vermelho Não fica bom Mas você vai procurar usar entre verde, amarelo, barra, laranja Certo? Aqui, esse botão É simplesmente o botão de monitoração Aliás, aqui é o botão de monitoração E aqui é o botão de direct ou out Certo? Então, o que acontece aqui? Aqui você está escutando o efeito E aqui você está escutando o som que está entrando Mais o efeito, certo? E aqui, o meter Que você controla a entrada e a saída O quanto está entrando e o quanto está saindo E o output, a saída do plugin Então, vamos fazer uma... Vamos apertar só o Z aqui O H, o Z Isto, agora voltou já Então, vamos lá Aqui O H, o Z Criou uma sala bem interessante esse plugin Então, eu acho que é isso Esse plugin é bem simples Muito obrigado a você que chegou até aqui Um abraço E até o próximo vídeo